Vem Magalenha Rojão Alegria de Corrião é curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do PTT Coração Hoje é um dia de sol Vem Magalenha Rojão Traz a senha do PTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de Corrião Alegria de Corrião é curtir o verão Calango, lango, do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tinha uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango, do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tinha uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango, do calango da pretinha Tinha uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem Magalenha Rojão Traz a senha do PTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de Chodó Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do PTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de Chodó Meu dever de verão Tinha uma filha na roça Tinha uma filha na roça